Hoje, falta efetivo, hoje para você ter uma ideia, existem 22 unidades prisionais, 46 cadeias públicas e apenas 1.533 agentes penitenciários, com uma população carcerária na faixa de 30.028 presos e um déficit de presos de 20.499 e uma população de 10.977 presos. Então o déficit é 20.499. E de agentes penitenciários o déficit é de 3.700. Os agentes penitenciários de Pernambuco hoje estão preocupados com o seu risco de vida pelo déficit. Chega até unidades com apenas 8 agentes penitenciários para o plantão, alguns com 15, outros com 13. Chega até unidades com apenas 2 agentes penitenciários para o plantão.